Sabe que lá tem um livro que eu nunca lancei, só tem no Esquilo? Ah, é verdade, o Código da Riqueza. Vamos deixar, vamos deixar para a galera baixar esse livro. Porque eu... A gente fez um programa aqui. Foi em 2016, mais ou menos, né? Eu viajei o mundo, conversei com um monte de bilionário, vencedor de Prêmio Nobel, gente de Stanford, Harvard. Foi muito legal. E aí eu tentei descobrir qual era o Código da Riqueza. Eu perguntava para todos eles qual é o Código da Riqueza. A gente gravou mais de 60 horas de conteúdo, a gente compilou tudo isso e hoje está num livro e que não está disponível fisicamente. só na Esquilo, tá bom? O link está na descrição também. Muito bom. Show. Gente, redes sociais. Muito obrigado, cara. Que programa. Eu queria saber qual o Código, cara. Ah, mas também tem que baixar a Esquilo, cara. Mas você já baixou a Esquilo, já? Eu tenho que baixar a Esquilo. Já baixou a Esquilo, já? Que lê, meu irmão. Tem que baixar a Esquilo. Ah, baixa a Esquilo e vai na última página para ver se você acha o novo Código. Onde que encontra vocês aí? Boa, redes sociais, arroba Fala João Branco. Fala João Branco. Instagram, LinkedIn, TikTok, está tudo lá. Eu estou curioso. Porque antes ele era o João do MEC. E agora? Quem você é? Agora não tem mais João do MEC, mas o MEC ficou para sempre em mim, né? Você sempre será o João do MEC? Amei muito tudo isso. Sou só João Branco. Meu arroba já era só arroba Fala João Branco. Continua. Mas os quase nove anos que eu fiquei no MEC vão ficar guardados no coração. Estou saindo com as portas abertas, super amigo de todo mundo. E saindo porque quero para ir para um negócio maior de impacto, né? Então, não serei um marqueteiro de uma outra marca, farei um serviço de impactar as pessoas com o que a gente conversou aqui hoje. Muito inspirado no que vocês fazem. De verdade, eu acho que o fato de vocês conseguirem ir além do que vocês fazem no dia a dia me convidou aí para esse movimento. Então, se você quer me acompanhar, fazer parte disso, arroba Fala João Branco e manda uma mensagem lá que eu tento responder todo mundo. Eu consigo. O Nigo não consegue responder para todo mundo. Eu consigo, hein, gente? Duvido. Romântico mesmo, né? Eu duvido. Duvido. Mas é romântico que eu quero ver. Não, não, não. Mas é romântico que eu quero ver.